Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. Desde a minha juventude que sou fã de banda desenhada. Especialmente o Asterix, criado por Urdés e Goscini, de que tenho todos os livros. É uma obra fantástica no seu conjunto. Não só pela elevada qualidade dos desenhos, mas também pela enorme investigação histórica que está por detrás de cada um. E pilhosos recentes da vida política da nossa cidade trouxeram-me à memória o livro de Asterix e a Zaragata. Em termos resumidos, a história retrata o cada vez maior desespero de Júlio César, que tarde em conquistar a aldeia gaulesa, a única que lhe falta, e que vive rodeada de campos romanos. Desta vez, César decide contratar um especialista em ação psicológica e estratagemas, de seu nome, Túlius de Tritos. O plano a que este recorre implica valorizar publicamente Asterix, afrontando assim o chefe da aldeia, Abraracourix, dando mais tarde a entender que aquele lhe vendeu o segredo mais bem guardado, a receita da poção mágica. Numa fase inicial, o esquema surte efeito e a discórdia instala-se na aldeia, levando Asterix, Obélix e Panoramix a abandoná-la. Aproveitando a divisão, os quatro campos romanos atacam a aldeia gaulesa. No entanto, o bom senso dos gauleses acaba por reinar e são estes que ganham a batalha, comemorando-a, como sempre, com um banquete. Esta é uma história de banda desenhada, mas, sem grande esforço criativo, poder-se-iam encontrar algumas semelhanças com a realidade de Sampedrense. Quanto aos especialistas em ação psicológica, já tudo foi dito, pelo que não vale a pena voltar à vaca fria. É mais interessante, contudo, verificar a divisão que reina no seio do Partido Social-Democrata Sempedrense, comparável, para os efeitos desta crónica, à aldeia gaulesa. Decorrido cerca de um ano, desde as eleições autárquicas que puseram fim ao Reinaldo de Laranja, seria de esperar que as baterias deste partido estivessem impecavelmente alinhadas contra o Partido Socialista, começando a ser delineada uma estratégia com vista a recuperar a Câmara Municipal. Não é isso, no entanto, a que se assiste. O candidato que o PSD apresentou às últimas eleições elogia o atual presidente pelas visitas que tem feito aos empresários, e criticou o anterior executivo, que também integrou. Por outro lado, o anterior presidente atacou agora o vereador do PSD por ter elogiado o atual presidente. Se esta cena se passasse na Gália, certamente que Obelix não deixaria de dizer a sua frase recorrente, agora adaptada aos champedrenses. Estes champedrenses são loucos. Que não se compreendem toda esta troca de palavras entre os membros do anterior executivo camarário, lá isso não. Mas que dá um certo gozo, lá isso dá. A continuar assim, dentro de três anos, estarei a dar novamente os parabéns ao meu partido. Até para a semana.